Queridos amigos do nosso plantão de respostas, estamos voltando hoje para falar sobre empatia e ódio. Gisela, o que é empatia e qual o limite entre ela e a conivência com os erros do próximo? Olha, a palavra empatia vem do grego em, que é dentro, e patos, que significa sentimento, significa emoção. Então, empatia tem esse significado, é sentir dentro de nós aquilo que o outro está sentindo, ser solidário com ele. Não julgar, entender as razões da pessoa cometer esses atos que são, digamos, ruins. Agora, você pergunta qual é o limite para a gente não ser conivente? A gente não pode concordar nem compactuar com os erros das pessoas. Isso está errado. Então, e qual seria o limite? O limite é aquilo que a lei estabelece, que a ética estabelece, que a boa educação estabelece. Então, a gente não vai concordar com os erros da pessoa, vai entender os motivos dela, mas jamais compactuar. É possível ter empatia por um inimigo ou adversário? Não ter ódio já é um grande passo. Não considerá-lo como um inimigo é um passo grande também. Então, quando a gente tem um amigo, a gente se sente bem ao lado dele. Quando nós temos uma pessoa da qual a gente não gosta, vamos chamá-la de inimigo, a gente não se sente da mesma forma que sente quando está com uma pessoa querida. Isso é muito óbvio. E a gente vai entender, por exemplo, Jesus lá no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Nós vamos encontrar uma análise que o Kardec faz dessa passagem de Jesus perdoar, amai os inimigos, perdoar. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele diz claramente, entende-se claramente que ele se referia ao perdão, ao entender. Ou seja, o Evangelho está cheio de situações de empatia. E Jesus é o maior exemplo que nós temos de empatia, porque ele não julgava. Lembra da situação da mulher adúltera, por exemplo, que é um exemplo belíssimo, que ele não julgava, mas ele entendia as razões e ele sabia colocar as coisas no lugar. Ele não passava pano, não. Mas ele não julgava, ele perdoava e, mais do que tudo, ele amava. Que é a ponta, o máximo da empatia é o amor ao próximo. Porque somos mais tolerantes com pessoas próximas, e isso vale para o grupo social ao qual nos vinculamos, mesmo sabendo que elas cometem erros. Sim, a gente é muito comum, principalmente, existem famílias que são verdadeiras máfias, não é? Eles são tão unidos no bem e no mal, que realmente passam pano para tudo e não são, assim, tão empáticos em relação a outras pessoas que cometem os mesmos erros. Então, veja só, nós temos esses problemas em relações sociais, entre pessoas, entre grupos, entre grupos maiores, entre nações, que é um grande problema que nós temos hoje. Não somos tolerantes com muitas coisas. Vejam vocês, no esporte, vamos falar do futebol, que coisa horrorosa que nós estamos vivendo e que já vinha sendo gestado de uns 30 anos para cá. As pessoas não vão a um campo de futebol, como iam antigamente, para ver o futebol, para ver as jogadas, para admirar os jogadores dos dois lados. Claro, a gente torcia para o nosso time, querido, mas jamais ofendíamos o adversário, não tinha isso, pelo menos de uma forma genérica. Mas hoje a gente vê até brigas horrorosas, até assassinatos, em nome dessa questão da disputa de uma bola que está correndo lá no campo. Então, essas são coisas inadmissíveis. A gente acaba admitindo esses erros para os nossos e não admite pelos outros. O que significa isso? Uma grande ignorância da nossa parte. Há alguma relação entre a empatia e a evolução do homem ao longo dos tempos? O que diz a ciência? Olha, é muito interessante porque a ciência já avançou bastante, tem avançado, tem feito estudos. Quando nós temos essa linha, é uma linha, digamos, evolutiva, do ódio, do ódio, depois a intolerância, depois a tolerância, depois a compaixão, depois o amor, que é uma linha muito interessante e que faz parte da evolução do homem. Ela está relacionada com a evolução do homem. O que diz a ciência? Vejam vocês que com a pessoa que tem empatia, ela se socializa melhor. Ela convive bem com todo mundo porque sabe entender o outro. Não é compactuar, lembrem-se. Então, o que a ciência diz? Que ao longo do tempo, aquelas sociedades que tinham aqueles grupos, isso vamos nos reportar, aqueles tempos bem remotos da humanidade. Aqueles grupos que se formaram, quando começaram a se agregar para formar, inicialmente, as tribos, os grupos sociais, eles o fizeram por empatia. E a empatia foi uma defesa que eles dispuseram para se defender de outros, de ataques, até para conseguir o alimento. Então, marcou uma evolução importante do homem, que depois, há uns 60 mil anos, mais ou menos, que veio a fala, isso foi um salto evolutivo muito grande. Então, a empatia está relacionada com a evolução humana. É isso que a ciência fala. A simpatia entre duas pessoas, por exemplo, tem sempre um anterior conhecimento? Olha, bom, vamos dizer o seguinte, que empatia, então, é esse sentimento profundo, ele vai fundo na relação de sentimentos entre as pessoas. Já a simpatia, não. Ela é mais superficial. A pessoa sente simpatia, mas não tem envolvimento, não tem compromisso. É simpático, pronto. Aquela pessoa é simpática, pronto. Agora, quando a gente vê uma pessoa que está sofrendo, que está cometendo esses erros, e a gente sente, puxa, ela é uma pessoa que vai ter problemas depois. Aquela que não tem empatia, ela vai achar que aquilo é um horror e tudo mais, ela pode até simpatizar com ela. Então, a empatia e simpatia são coisas diferentes. E nós estamos falando de relações sociais, certo? Tanto de pessoal, como de grupos sociais, países também. O que ocorre? A empatia nos liga de maneira mais profunda e por meio das emoções. Enquanto que a simpatia não significa tudo isso. significa observar o outro próximo de fora, sob nosso ponto de vista. Ou seja, eu me simpatizo somente com aquela pessoa que é simpática, que pensa como eu. Entenderam a diferença? Então, não significa um plus na melhoria das relações sociais. Na nossa sociedade, nós também, significa um passo, a empatia significa um passo evolutivo importantíssimo. É verdade que famílias terrenas se formam no plano espiritual e por laços de simpatia? E por que é comum termos na família aquele que destoa completamente do grupo familiar? Olha, eu vou reproduzir para vocês o que o Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz os comentários, ele coloca o seguinte, os que encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se expressam em uma afeição recíproca na vida terrena, mas pode acontecer também que sejam completamente estranhos uns com os outros. Afastados entre si, por antipatias afetivas e antipatias anteriores. Isso significa provação, significa expiação, às vezes vem um espírito para o aprendizado numa família que já está num grau de evolução mais elevado, essa pessoa vem para aprender na convivência, por exemplo, até a civilidade. Essa é aquele que a gente vê, fala que aquele é o espírito de porco da família, mas acontece. E o contrário também, vem numa família que está num grau e reúne pessoas que estão ali unidas pela simpatia, pelas vivências anteriores que não permitiu grande evolução e vem um espírito mais encarna uma pessoa mais evoluída, mais séria que vai ajudar aquela família também a promover a sua evolução. Então, está explicado por que a gente tem essas variações dentro da mesma família. Falando do contrário da antipatia, por que pessoas nos causam aversão de início enquanto outras nos desperta imediato a simpatia? Olha, os espíritos, sim, quando nós temos uma repulsão instintiva, a gente vê aquela pessoa que foge até, muitas vezes são lembranças que aquele véuzinho do esquecimento levanta uma pontinha e a gente sente, se lembra inconscientemente, o espírito reconhece. São espíritos que reconhecem que viveram aquelas situações que foram ruins. Do outro lado, assim, a antipatia pode também ser originária da diversidade que nós temos de pensamentos, de enxergar situações diferentemente do outro. Isso diz respeito principalmente hoje em dia quanto à ideologia. Falei do esporte, mas a ideologia hoje está uma coisa ruim. As pessoas não admitem que o outro pensa indiferente. ou seja, são situações originárias daí. Agora, à medida que o espírito vai se elevando, ele já não vê isso como problema. Ele vai aceitando, entendendo, até porque ele pode ser a pessoa que está errada, mas é aí que está a origem da antipatia. E o contrário da simpatia, são pessoas que nem sempre realizaram as mesmas juntas, realizando as mesmas experiências, mas pessoas que viam, têm identidade de gostos, mas é uma coisa muito fechada, não é verdade? Gisela, e por que há ódio entre pessoas? Olha, quando a gente falou daquela linha que vai do ódio até a empatia, o ponto final é o amor, o extremo ruim é o ódio e isso está relacionado com pessoas que são espíritos atrasados, imperfeitos, impuros. O ódio é característica desses espíritos, diz o Kardec. Então, é a ignorância que é a origem de tudo isso. Por que precisamos conviver com pessoas que nos causam dissabores? Bom, a gente tem que considerar, em primeiro lugar, que tanto no trabalho, na sociedade, em casa, muitas vezes nós somos os responsáveis por isso. E aí vamos analisar o porquê rapidamente. A gente precisa considerar a natureza desse convívio. Por que que estamos ali? Às vezes, a gente, no lar, a gente está ali por uma função educativa para orientar os filhos, para acolher uma pessoa familiar ou não, para ajudá-la a melhorar, às vezes até numa situação de doença e tudo mais. também a gente tem que considerar que como se chegou ao ponto de reconhecer um dissabor? Se não foi intolerância da nossa parte, se foi impaciência de nossa parte, por que que nós não somos tolerantes com as pessoas? Entendemos, porque aí começa uma bola de neve que não se controla mais. Uma grande questão que eu coloco para vocês, o Emmanuel analisa muito isso no livro Evolução em dois mundos, que as pessoas às vezes se afastam, ele está se relacionando a casamentos, as pessoas se afastam por qualquer motivo, coisas pequenas, não tem paciência de tolerar um tiquinho o outro. O que nós vemos na nossa sociedade, o Emmanuel escreveu esse livro na década de 50 ou 60, a sociedade hoje tem muito, muito mesmo, muito mesmo, que se chama de relações voláteis. São relações que não duram muito. Isso acontece no trabalho, em casa e tudo mais. Qualquer coisa vai embora, se separa, não quer mais saber daquele amigo que poderia construir uma grande amizade junto. E isso, numa sociedade, essas relações voláteis, os filósofos, sociólogos, apontam como um grande problema de desagregação da sociedade. As pessoas acabam inseguras, não existe aquela união na sociedade que é importante, falta de amor, falta de empatia. Isso é muito triste. Há formas de se estimular a empatia e, ao contrário, o ódio? Olha, existem estudos que indicam que a empatia é inata ao homem, que ela faz parte, o cérebro humano trabalha isso instintivamente. Então, se aquela criança que chega e aí a gente lembra do Véu do Esquecimento, que a gente estuda muito na doutrina espírita, a gente vem para uma nova existência esquecendo todas as bobagens, os erros que a gente cometeu na última e também aquilo que fizeram contra nós. Isso é uma vantagem, isso é para nos proteger, isso é importante. Então, você vê que a gente esquece, mas aí você vem para uma sociedade como a nossa, se não tiver uma educação, não a educação nos livros, como fala o Kardec lá no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Trabalho. Não a educação pelos livros, mas aquela educação que é para formar o caráter das pessoas. Então, olha a responsabilidade dos pais para formar uma sociedade melhor no futuro, porque quando tem essa educação do caráter, e aí as questões éticas entram em jogo, não é? a pessoa vai ser mais comportada, ela não vai ser estimulada a ser raivosa, por exemplo, embora a gente seja espírito bastante atrasado, não é? A polarização de ideias e sentimentos ao extremo do ódio que está dividindo a sociedade terrena tem origem no quê? Então, aquilo que a gente tem falado tem origem na ignorância. O nosso planeta é um planeta em todas as literaturas que a gente pega informam isso, que o nosso planeta é um dos mais atrasadinhos do universo, ou seja, não é o planeta em si, o planeta é a parte física, é o planeta constituído pelas pessoas, pelos espíritos que estão ligados a ele. Nós, o nosso grau de ignorância que vamos considerar todos é muito, muito ruim. então é um planeta assim, não pode produzir outra coisa e o ódio é a característica dos espíritos atrasados, então tem que ter ódio e nós só vamos conseguir superar isso à medida de que nós comecemos a ser empáticos com o próximo, empáticos, aceitar melhor, não se indispor, vocês vejam essas guerras que a gente está tendo no momento, todo momento tem muitas guerras no planeta, todas elas movidas pelo poder, pelo orgulho, pela vaidade. Há quem diga, e a gente ouve muito falar em todos os meios espiritualistas, digamos, que em breve a Terra será um planeta que vai transitar já para ser um planeta de regeneração. Gente, para isso, em breve, só se for em breve no tempo geológico, porque isso são milênios no tempo geológico, esse é o breve que se deve considerar, porque até lá a gente vai ter muito sofrimento e muita dor. Então, veja, não posso deixar de encerrar colocando o seguinte, à medida que nós somos empáticos, veja os exemplos de Jesus, ninguém precisa ser Jesus, basta ser só um tiquinho daquilo e seguir aquilo que ele recomendou de amor ao próximo, do perdão, da humildade. Quando a gente começa a ter essas atitudes, todo o plano espiritual vem e ajuda, nós temos proteção, nós temos boas vibrações, o convívio com o tempo, a gente vai se acostumando e é muito bom, é muito melhor do que um ambiente raivoso, de ódio, seja dentro de casa, seja no trabalho, no grupo social, seja no planeta. A gente pode ser melhor do que é. é aquilo que a ciência diz, que nós já nascemos com empatia, o chip da empatia precisa ser acionado e isso depende de nós. Nós vamos então encerrando com muita alegria por estarmos juntos aqui e esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau!